Ora então malta, bem vindos aqui à série de Reactions by A45 AMG e qual a melhor maneira de começar esta série para este carro com um homem que trabalha lá, o meu amigo Adriano que vocês já o conhecem do vídeo do Track Day do 106 Bordeaux, faz umas belas voltas e o homem é um técnico, qual é a tua função? Técnico da Mercedes-Benz. Técnico Mercedes-Benz e trouxe o rapaz para que vocês se quiserem comprar um carro deste só tiverem na dúvida, está aqui o homem certo que trabalha neles, então o que é que tu tens a dizer aqui desta máquina? Antes de mais deixa-me só aqui aproveitar, aproveitar para agradecer a Mercedes-Benz de Portugal por investir neste tipo de projetos e acreditar aqui no trabalho do Yuri, pessoal do Youtube que não tem nada a provar e mesmo assim dispõe os carros aqui para este tipo de vídeo alternativo é isso, portanto é de louvar, um abraço para ele, dizer obrigado e agradecer também à Mercedes-Benz Comercial que é o concessionário onde ele trabalha, se situa na Brunheira Foi onde a gente foi buscar, é a gente não, eu, onde eu fui buscar aqui a viatura para fazermos aqui a nossa série de vídeos. Um abraço aos colegas. Pessoal da Mercedes. Opinião pessoal deste carro? Tu que trabalhas neles, mais que ninguém, sabes o que é que estás a falar. Este carro para mim é tipo o adolescente da família AMG, com o chapéu para trás. É o Reguila. É verdade. É o Reguila. Este carro, eu acho que é o Class A com um toque Race, que é o que a gente gosta, a gente quer em potência. Isto é um Class A vitaminado. 2000 Turbo, 380, já soube falar em versões que vão sair com mais de 400cv. Que é o 4 cilindros em linha mais potente do mercado. É verdade. Máquina. Sem ser motor Renault. Isto é bom porque o pessoal diz que isto é um motor do Megane e do Golf e não sei que. Este motor não é de carro nenhum, é da Mercedes. É deste. Fabricado, junto com a AMG. É um AMG puro e duro. Este é AMG. 100% Mercedes, 100% AMG. Aqui do carro, eu acho que, e é o que a gente tinha estado a falar há bocado. Não é aquele carro para tu fores a fazer tipo 300 e tal. Até porque ele vem limitado a 250. Portanto, não é aquele carro de top speed, eu acho que é aquele carro de circuito, trouxe a travar bem, bem agarrado à estrada. Mais em frente? Sempre disponível. É um carro que pegas nele, vais dar umas voltas e está completamente pronto para fazeres boa figura. Se quiseres ir para a vertente desportiva mesmo, um auto ou outro. E este barulho? Não é hipótese. É viciante, mãe. Este é mesmo depósito cheio, depósito vazio. É sempre encher para restar. Mas depois é o carro que consegues andar na boa. Fechas modo conforto. Não há barulho, não há emoção. Não há emoção, não há nada. Isto tem aquela borboleta para os escapos. Exatamente. De origem. Passa a ser quase um Class A normal. Sim. Não é? Mas passa a ser... E andamos tipo tranquilo. Na boa. Na boa. Portanto, isso é outra coisa que eu gosto muito neste carro. é quando queres andar com o carro normal, andas sempre com os friozinhos, com o alerón, os difusores... É sempre um carro com estilo. Tem sempre aquele estilo. É sempre um carro com estilo. Consegues andar na boa. E quando queres divertido. Rodas o botão. Modo Race. Modo Race. E vamos embora que é para isto que o carro foi feito. É verdade. Um AMG de sigla. Não, isto é... É sempre máquina. É sempre máquina. É sempre máquina. Ai, o barulhinho. Ah, este barulho é tudo. É tudo. Este barulho é tudo. Este barulho é tudo no carro. Eu não consegui ainda andar no modo de conforto. Não dá, não dá. Não dá. Não dá. Mudamos aqui agora para o modo Race. Primeiro acho que é isto. Olha para isto a sair. Olha para isto a andar. Cada mudança que mete-se acima é um tiro. Cada uma que tiras é uma pipoca. O carro parece que tem carris. É, parece um gato. Parece um gato. Está ali agarrado. Bem, o podes puxar que ele... Nada, nada, nada. É brutal. É muito fixe. Trabalhar com eles é uma coisa. Andar neles é que vês mesmo... É outra, não é? Nunca entrei tão rápido para a oficina como estou a andar agora aqui. Pois, tu vens-as para a oficina, para a revisão e tal. Não faz isto. Mas, de facto, o carro tem uma pastilha brutal. É brutal. Tem uma pastilha brutal. Muito, 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 muito. O nível de acabamentos e motor e tudo. Mas o preço dele, pá. É aquele ponto só. Pagas a qualidade. É para um público que sabe o que é que quer. É isso aí. Não é para um público que... Ah, se calhar... Este carro não é o se calhar. É, este carro... Quem compra este carro... Tens a certeza o que é que queres. Tens a certeza o que é que queres. Tens a certeza o que é que queres. Então agora, encosta aí para dar uma voltinha comigo. Está bem? Bora. Faz parte. Dás uma volta. Agora, metemos o técnico com a pendura e dá uma volta com o youtuber. Bora. Bora lá ver a visão do pendura. A visão do pendura. A visão do pendura. Muito é nice, puta. E depois, o nível de acabamentos, mano. Cá dentro, os pormenores das blockades. Tens o cinto. Vão andar comigo. A blockade, tudo isto está certo. Agora, eu e já modo do race. Para cima. Para cima. Como é que é andar ao lado? Ei, eu vou. Assim vou só concentrado no barulho. Já nem liga a condição. É que assim vou só mesmo ao ouvir o barulho do carro. É viciante, não é? É. Top, meu. É um gato. Espetacular. Sério. Olha o gato. Uh! Ha! Olha o gato. Então, não dizes nada? Top, mano. Estou só ao ouvir. Estou só ao ouvir. Isto tem música, meu. Isto tem música, meu. Fogo. Brutal. É espetacular, não é? É assim, eu sou um gajo que em todos os meus vídeos friso muito que o que eu gosto nos carros é a caixa manual. Estava muito reticente à a de patilhas. Não, esquece. Fogo. Estou cada vez mais a converter-me à bela da patilha. Sem dúvida. E esta caixa é... Isto é brum, brum, brum. Pisca, pisca, já está. Esquece. Caixa automática e cada vez mais. Estão bastante evoluídas mesmo. Estas rotações... É o charme AMG. Tem essência. Tem essência de competição aqui no carro. Estrada mesmo. O ADN está cá. É o charme. Não dá para desmentir. É assim, todos os segmentos que têm a sigla AMG, a gente já sabe para o que é que vem. Sim. Isto é divertimento garantido. É o dia todo. É assim. Ninguém se cansa disto. Não, isto te esquece. Portanto, é aquele carro que perguntas os consumos, nem vale a pena. Porque este carro, nunca vais conseguir fazer... É assim, eles anunciam uma coisa, mas esquece. Esquece. O que a marca anuncia, nunca vais conseguir fazer. Nunca. Olha. Não consegues parar o danado do carro no modo desportivo. Só queres é ouvir as pipocas lá atrás. Bem malta, espero que tenham curtido aqui da impressão de um mecânico a conduzir. Mecânico não. Técnico. Técnico. A conduzir e à pendura. Um vídeo diferente. Espero que tenham curtido. Fiquem bem. Pessoal. GAS! GAS! Malta, ficaram até ao fim? Já lancharam hoje? Bora. Tu nunca deste um lanche neste carro? A mesmo assim se... Não? Tipo... Então vá. Estás preparado? Vamos lá. Muito bem. Foda-se. Cheval. É. Canhão, mano. É muito bom, não é? Canhão. É muito bom. Forte. Eu já gostava do carro. Agora adoras. Foda-se. Mas isto sai com uma pastilha, Zé. Tu és maluco. Foda-se. Está a apanhar. Segura-te. Foda-se. Muito forte, meu. Esquece-te lá. Grande é pistola, meu. Foda-se. Comfort mode. Já chega. É melhor. Já chega. Estás rendido à mecânica que mexe nela. E à performance que agora andaste como deve ser. Muito fixe, meu. Fomos! Que luxe? Que luxe. Não é legal.